Os presidentes do TCU e TSE se reuniram para falar da auditoria das urnas. O repórter Afonso Marangoni, em Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu falo aqui do TCU, a sede do Tribunal de Contas da União. O ministro Bruno Dantas se encontrou no TSE com o presidente da corte, Alexandre de Moraes. Justamente, Luciana, eles falaram sobre auditorias no processo de votação deste ano. E aí ficou definida que haverá duas auditorias. Uma mais ampla, com 4 mil urnas aproximadamente, que demorar um tempo para acontecer. E uma outra, que será com 540 urnas. Aí, neste caso, os resultados é para ver se bate o resultado do TSE com o que auferiu aqui o TCU. Isso será divulgado no mesmo dia, mas não para o público amplo. Isso irá para o ministro Alexandre de Moraes e as informações mais detalhadas virão depois em um relatório. A gente lembra que o Tribunal Eleitoral aqui do Brasil, ele já faz esse processo com as urnas eletrônicas desde 1996. E que, até hoje, então, o TSE não viu nenhum tipo de denúncias de fraudes consistentes. Então, já faltando aí uma semana para o pleito deste ano, TSE e TCU conversam para esse tipo de auditoria. Lembrando que as Forças Armadas também têm falado em fazer um processo de auditagem, de checagem desses dados. Bruno Dantas disse que Alexandre de Moraes está muito tranquilo e que a Justiça Eleitoral confia plenamente no sistema de urnas eletrônicas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Afonso. Obrigado, Afonso.